E nós já mostramos uma vez aqui no SBT Rio Grande de Manhã e aconteceu de novo na última noite. A rodovia do parque voltou a ficar às escuras e o motivo é novamente o furto dos cabos de energia da estrada. Um trecho de 6 quilômetros da BR-448 está sem iluminação. Os cabos de energia foram furtados pela segunda vez desde que a rodovia do parque foi inaugurada. A Polícia Rodoviária Federal pediu ao DENIT que reforce as tampas no piso com concreto para dificultar as ações dos bandidos.